Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy, então quer dizer que o seu Mirfor aí, ele está congelando a tela, certo? Meus bons, se o seu Mirfor, né, está congelando a tela, quer dizer que tem alguma coisa errada com o seu PC, né? Às vezes você já está jogando aí do nada e aparece congelamento de tela ou não respondendo, né? Então, para corrigir aí o congelamento de tela, quer dizer que a sua placa de vídeo ou os seus drivers do computador estão desatualizados. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no painel de controle, são vários métodos, ativa o sininho aí e acompanha o vídeo até o sinal que são muitos métodos, para evitar congelamento de tela, certo? Bom, eu acredito, né, que sejam os drivers também, é a primeira coisa que eu olho quando o meu Mirfor ou algum game me dá congelamento de tela, a primeira coisa que eu faço é atualizar. Então você vem aqui no meu computador, né, vem aqui no meu computador e aperta com o botão direito aqui do lado de fora, propriedades, vamos ver. Aqui, gerenciamento de dispositivo, tá? Você vai vir aqui e vai atualizar, né, tudo, né, atualizar o driver, tudo que for, né, os drivers normal, placa de vídeo, tudo e todos os componentes que tem Intel no nome, tá? Primeira coisa que você vai fazer, certo? Segunda coisa que você tem que fazer também, tá? O congelamento de tela, ele pode se dar por tiver CPU 100, HD 100, GPU 100 e memória 100. Como é que? Olha isso. Você vem aqui na sua barra de iniciar, aperta o botão direito e vai, gerenciador de tarefas, certo? Nesse gerenciador de tarefas, aqui tem tudo que tá acontecendo no seu computador agora, tá vendo aqui, ó? GPU, vamos abrir aqui pra você ver, mas, ó, CPU, memória, disco, rede e GPU, tá? O congelamento de tela, na grande maioria das vezes, ele acontece por causa do GPU 100. O que que é GPU 100? Quanto mais alta a qualidade de tudo que você tá fazendo no seu PC, maior é o seu GPU. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que diminuir a qualidade do seu game, tá? Então, deve ser que a qualidade está pesando. Você vai lá na configuração do Mirfo e coloca ele médio, ou se já tivesse médio, coloca ele mínimo, tá bom? Beleza. Aqui, no seu disco 100, o que que pode tá acontecendo no disco 100 pra ele te travar? Você deve estar com o computador muito cheio, tá? Pra ficar disco 100, o seu disco rígido, no caso, né, o seu disco físico de memórias do PC, pode ser que ele esteja cheio, tá bom? É o quantos por cento que gasta pra poder ler tudo que tá no seu disco, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, novamente, no seu disco local, aqui, né? Olha aqui, ó, trabalhe, quando você vai jogar algum NFT game, ou algum game aí que exige muito do PC, que o NFT game, ele exige muito, porque ele utiliza seus componentes para minerar criptomoedas, então ele utiliza muito do seu PC, né? Você tem que trabalhar com da metade da capacidade do seu computador pra trás, tá bom? Porque o seu disco, ele não entende que ele vai ler só o game, ele quer ler tudo. A memória, ela também não entende que ela tem que ler só o game da ação. Ela vai ler tudo. E o seu CPU é a mesma coisa, tá? Que é a velocidade aí do seu gabinete, né, do CPU, enfim. Dos seus núcleos, somado com a quantidade de arquivos que você tem, tá? Então, é o seguinte, se o meu disco tá quase vazio, quer dizer lá que o meu disco, se o meu disco local, né, tá quase vazio, quer dizer lá que o meu disco, lá, ele vai, é... no gerenciador de tarefas, ele vai ler menos, né? Então, vai dar mais gargalo pra poder rodar o que eu quiser. É muito pesado. Certo? Certo. A minha memória, ela está sendo 30% consumida por causa dessas coisas aqui, tá? Então, no caso do OBS que eu estou gravando pra você, né, o Mirfor, o Launcher que tá carregado aqui, embaixo, e vários outros aplicativos que estão rodando no momento, tá? Meu bom, uma das coisas que mais dá aí congelamento de tela é esse CPU 100, memória 100, disco 100 e tudo, né? A memória 100 e o CPU 100 são os mais difíceis de resolver, tá? A memória 100, você precisa de utilizar menos memória consumida possível por segundo. Como é que você faz isso? A primeira coisa que você tem que fazer é... Vim aqui no seu negócio de pesquisa, ele coloca aqui, ó, aplicativos em segundo plano. Digita mesmo. Vai aparecer aqui, ó, você vai e desativa todos, tá? Que ela é, ó, alarme, calculadora, configurações, cortando, tudo, 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 fica ativado e rodando no PC. Junto com o seu game, tá? Então, mesmo que você não use nada disso, se você deixar ativado, ele vai ativar e vai funcionar, e vai rodar, e vai consumir tudo do seu PC. Tá bom? Então, desative os aplicativos em segundo plano. Ótimo, ótimo. O que fazer agora? Limpar os seus cookies. Como é que faz? Você vem aqui, ou no digital, ou você aperta Windows, ou janela R. Vem aqui, ó lá, já tá até ali, ó, porcentagem, tempo e porcentagem, tá? Aperta Enter. Aqui são os cookies. Você tem que... Você aqui, ó, Ctrl A, Delete. Mas só isso pesa? Meu bom, se você nunca fez isso no seu PC, o meu tem pouco. Se você nunca fez isso no seu PC, você pode ter certeza que você deve ter uns 30, 40 gigas de cookie aí, tá? Ou mais, ou mais. Imagina, 40 gigas de arquivo idiota no seu PC. Pois é. É 40% a mais de memória consumida, 40% de disco a mais ocupado, o seu GPU vai lá no teto, né? E o seu CPU nem se fala. São os núcleos, né? Do PC e tudo com relação a sua memória e o desempenho. Então é o seguinte, outra coisa que dá aí muito congelamento de tela é superaquecimento, tá? O superaquecimento do PC é um dos maiores causadores de congelamento de tela. O que você vai fazer pra diminuir o superaquecimento? Digita, né, Energia. Aqui, ó. Configuração ou editar plano de energia ou configuração de energia. Aqui tá nenhum, né? Você coloca nenhum, tá? Suspensão de tela, suspender, tal. Configurações de energias adicionais, tá? O meu computador está alto desempenho porque ele é um PC gamer muito potente, tá? Então ele pode operar em alto desempenho porque ele tem muito ventilador. Então ele consegue se resfriar rápido, tá? Caso o seu PC esteja esquentando muito, tá? Vai aparecer aqui na sua memória, vai ficar altíssimo. Seu CPU vai ficar altíssimo. Você vai fazer tudo, todos os procedimentos não vai adiantar. Quer dizer que é o superaquecimento do seu computador. Pra você diminuir o superaquecimento do computador, você coloca ele aqui em equilibrado, tá? Vai fazer com que o PC consuma menos energia e rode melhor, tá bom? Outra coisa que você pode fazer pra diminuir a temperatura e o consumo do seu computador e evitar congelamentos, né? É fazer com que ele abra algum núcleo forçadamente, tá? Isso, já vou falando pra você, que diminui a vida útil do seu computador, se o computador não for um computador forte. Se não for um computador gamer, tá? O que é que você vai fazer? Você vai baixar um programa, vamos na internet aqui. Esse aqui é o meu canal, tá? Vamos na internet aqui, ó. Vamos baixar o programa aqui, ó. Quick CPU. Quick CPU. Tá? O Quick CPU, ele vai fazer com que o seu PC, né? Quick CPU for Windows. Aqui, ó. Quick CPU, tá? Se ela baixou, baixou o Quick... Vai no site oficial do Quick CPU, que também é muito bom, tá? Baixando aqui o Quick CPU, você vem aqui, né? Eu já tenho ele aqui, então eu vou só ativá-lo. Aqui, ó. Quick CPU. O Quick CPU, como que ele vai atuar, tá? Você vai falar, mas isso não vai aumentar a temperatura? Depende. Depende muito, tá? Você vai equilibrar a temperatura do PC, tá bom? Vai fazer com que ele abra núcleos, fazendo com que o computador melhore o desempenho. O meu que tá em 80%. No caso, se o seu computador for médio, tá? Você vai colocar no meio, que é 50%. 50%, tá? 50%. Se o seu computador for gamer potente, coloque em 60%. Se o seu computador for um computador de alto desempenho, como o meu, aí você coloca em 80%. Não se deve colocar nunca em 100%, tá? Vai explodir o seu computador. Então, ó. Vem aqui e aplica. Ok. Então, vai fazer ele aí trabalhar com metade da força, né? Às vezes, por quê? O seu computador pode estar trabalhando desestabilizado. Pode estar exigindo, usando um núcleo pra rodar tudo, entendeu? Ou usando todos os núcleos pra rodar 10 MB só, entendeu? Então, isso é bom pra equilibrar os seus hardwares, os seus softwares, tá bom? Beleza. Uma outra coisa que dá congelamento no PC, na tela tal, é você não desfragmentar o seu computador. Como é que você faz? Você vem aqui, ó. No seu, no meu computador, né? No este computador. Clica aqui no local, no disco local. Botão direito. Propriedades. Ferramentas, tá? Tem aqui, ó. Verificação de erros e otimizar e desfragmentar a unidade, tá bom? Vem aqui, ó. Olhar os erros, né? Que é muito bom. Mesmo que não apresente erro nenhum ali, tá? No seu ou no meu, ele ocorre de pequenos erros que não são perceptíveis, tá bom? Beleza. Eu vou cancelar o que eu já fiz recentemente. Aqui, ó. Otimizar e desfragmentar a unidade. O que que é o desfragmentação? A desfragmentação. O PC, ele vai trabalhando e ele vai gerando arquivos de lixo. Vai levando, ó. Gerando pequenos arquivos quebrados, arquivos corrompidos, tal, tal, tal. Esse desfragmentador, ele vai pegar todos os arquivos que são inúteis, tá? E vai organizar eles da forma que eles ficam menos... Eles ficam menos pesados no sistema. Eles vão juntando as partes similares. Eles vão juntando tudo similar, tá? O computador fica muito rápido. Se chama desfragmentação, tá? E muitos arquivos que for lixo, ele vai jogar na lixeira mesmo. E muitos arquivos vão parar aqui, ó. Quer ver? Janela R, aperta janela em R, tá? Vem aqui no temp. Que são arquivos temporários, tá? Muitos arquivos vão parar aqui no temp. Ou muitos arquivos vão parar no porcentagem, temp e porcentagem. Tá? Ok. Porcentagem... Ah, eu já... Eu acabei de deletar, vocês viram. Já gerou um tanto, né? Imagina, milhões disso aqui no seu computador que você nunca tirou. Na verdade. Então, ó. Um pouquinho de análise ali, de erro, já deu aquele tanto de arquivo. Então, é o seguinte. Fazendo isso tudo, você vai deixar seu PC leve, tá? Vai diminuir o seu travamento ou até acabar completamente com o travamento. Tá? E verifique também se não tem nenhuma saída do seu PC obstruída. Camisa, roupa, calça... Às vezes você tá jogando no notebook, tá com o notebook em cima da cama, né? Evite ficar com o notebook em cima da cama porque a coberta vai esquentando o notebook e frita ele de dentro pra fora. Tá? Então... Certo. Essas aí são as causas de congelamento aí de tela do Mirfo, tá bom? Ou o Mirfo aí parou de funcionar. Tá bom? Qualquer coisa você pode me perguntar nos comentários que eu vou te ajudar com o maior prazer do mundo. E pode me perguntar alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer problema técnico que você tiver em algum game, comenta aqui embaixo no Mirfo e tudo que eu estarei te ajudando. Beleza? Muito obrigado. Ativa o sininho. E fica por dentro aí de todas as novidades que eu tô trazendo no canal todos os dias. Tá? Muito obrigado aí. Valeu demais, meus bons.